Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou trazer ideias lindas com garrafas de vidro. E se você gosta de ideias assim fáceis, como atrais recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like, hein? Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para começar esse trabalho, eu separei essa garrafa linda que eu encontrei, gente, no lixo aqui do prédio onde eu moro. Lavei, higienizei e falei, vamos fazer uma ideia incrível usando essa garrafa aqui, que é uma garrafa linda, que eu nunca tinha visto essa garrafa aqui de vidro. Se você já viu, já fez algum trabalho com ela, me conte aqui nos comentários. Eu quero fazer um trabalho lindo para usar essa ideia aqui na minha casa, então tem que ser a garrafa mais linda aí que vocês vão ver. Então aqui, gente, olha só, separei ela aqui, limpei, lavei, higienizei, retirei os rótulos, agora vamos retirar a tampa. Essa tampa é um pouquinho mais chata de tirar, mas aí não tem problema, vamos deslosquear e com uma tesourinha da ponta bem fininha, eu fui forçando aqui até conseguir retirar esse anel aqui da garrafa de vidro. É um pouquinho mais difícil, eu tentei com o estilete e não consegui, mas com a tesourinha deu certo, porque é um metal aqui bem durinho, então tem que tomar bastante cuidado para vocês não se cortarem. Então fazendo assim com a tesourinha vai dar certo aí para vocês também. Observe que nessas garrafas sempre vem algumas bolinhas dentro aqui, então eu sempre guardo essas bolinhas, são bolinhas de vidro, dá para fazer ideias, então eu estou juntando essas bolinhas para fazer algum projeto. Vamos usar uma tinta chalk paint ou tinta pinta tudo na cor branca, vou usar aqui um pincel de rolinho, mas poderia ser esponjinha, pode ser também um pincel com cerdas, desde que chegue macio e não marque aí a garrafa. Então eu sempre falo isso para vocês, né? Observe aí como que vai ficar. E aqui para ficar com uma alta cobertura tinta, eu vou ter que dar duas de mãos, sequei aí com secador no jato morno e ficou assim. Olha só, gente, que perfeição essa garrafa. E aqui dá para fazer uma decoupagem linda, então vamos usar esse guardanapo que eu comprei na internet. Esse aqui eu peguei um pouquinho mais caro, que é um guardanapo mais grosso, ele vem duas camadas de guardanapo, duas não, três camadas. Então aqui nós vamos recortar o desenho, no tamanho ali que vai caber certinho na frente da minha peça. Então, gente, observe aí quando vocês forem comprar o guardanapo. Se for um guardanapo mais fininho, vai vir duas camadas só, e se for um guardanapo mais grossinho, vai vir três. E para alguns trabalhos a gente não tira essas camadas, então sempre eu falo nos vídeos, até para quem às vezes está começando agora no artesanato, às vezes não sabe que alguns trabalhos usam as camadas de guardanapo, essas camadinhas que vêm atrás, né, do guardanapo, e outros trabalhos não. Para esse trabalho específico a gente não vai usar essas camadas, então por isso que é importante retirá-las. E aqui eu quero que fique parecendo uma pintura, então por isso que eu vou retirar essas duas camadas, tiram, né, vão sair, e vai ficar somente o guardanapo com o desenho. Aqui nós vamos usar uma cola branca extra forte, mas poderia ser uma cola para decoupagem. Essa parte do trabalho é opcional, depende do tipo de cola que vocês têm aí. Essas são as colas perfeitas. E aqui eu vou passar uma camada generosa de cola, espalhar bem aqui com o pincel, e daí é só colar a imagem. Na hora da colagem você vai apertar bem com as mãos, retirando todas as bolhas. Aperte delicadamente para não ter risco de rasgar o guardanapo, porque o guardanapo ele fica bem fininho, fica bem sensível, porque nós retiramos as películas. Então é importante você fazer essa parte do trabalho com bastante atenção para não estragar. Se faltar cola em alguma parte, nós vamos ir passando. Pode passar o pincel também por cima aqui do guardanapo, não tem problema. É importante é só vocês passarem com bastante delicadeza que dá certo. Aqui eu vou usar uma outra tinta, que é uma tinta que chama Tinta Stone Make, que é uma tinta que dá um acabamento diferenciado. Vai ficar aí parecendo que tem pedacinhos de tinta sobre o vidro. Eu falo efeito marmorizado, esses dias até uma seguidora falou, Fabi, não é efeito marmorizado, é efeito de granito. Mas aí, gente, o importante é vocês entenderem que vai ficar pedacinhos de tinta sobre a minha peça, vai dar um efeito diferente. Então aqui eu vou usar essa tinta. Com uma esponjinha nós vamos espalhando essa tinta, que essa tinta é própria para isso, né? Por isso que é uma tinta que chama, não sei se tem de outras marcas, mas essa marca chama Stone Make. E eu só vi dessa marca até hoje para vender. E olha só, gente, que é da Transfix Hobby Art. Nem é público, porque eles nunca me mandaram nenhum material, mas é porque realmente é uma tinta boa. E aqui, olha só, passei por toda a volta da minha garrafa, né? Vou falar potinho da minha garrafa. E agora eu quero fazer um trabalho diferente aqui, que eu vou tingir um cordão cru. Eu comprei um rolo grande de cordão, então dá para você tingir aí, se você tiver também um rolo. Só você tingir com uma tinta PVA na cor azul. Essa tinta que eu usei, eu observei aqui os desenhos da minha garrafa, né? Do guardanapo que eu colei na garrafa. Então eu queria fazer um detalhe. Então por isso que eu tingi nessa cor azul. Então se você for fazer aí um trabalho com guardanapo, observe qual que é a cor aí dos detalhes da sua decoupagem, para você tingir o seu cordão. Ou se você já tiver um cordão colorido, melhor ainda. Se não, faça essa técnica que dá certo, gente. Tingir aí com a tinta, depois sequei no secador com jato morno, ficou ó, perfeito. Então vale a pena. Então dica boa é dica compartilhada, né? Tem que compartilhar aí com os seguidores. E aqui, olha só, terminei de colar o nosso cordão. Agora nós vamos colar aqui uma mantinha de strass, só para dar um acabamento. Essa parte também do trabalho é opcional. Eu achei que combinou, como tem aqui alguns detalhes amarelos aqui na minha imagem, bem clarinho, né? Eu achei que ficou bem lindo. Aqui está a minha garrafa pronta. Já me contem aí nos comentários se vocês gostaram, se vão reproduzir aí. E me falem se vocês já acharam essa garrafa no lixo, gente, porque eu dificilmente consumo álcool. Então, para mim, é um achado essas garrafas. E agora aqui nós vamos para a nossa próxima ideia. Separei outra garrafinha que eu encontrei também na rua. Sempre eu encontro essas garrafas, gente, de final de semana, quando acabam as garrafas aqui, eu vou atrás de garrafa na rua e sempre acho nas pracinhas aqui perto de casa. O pessoal descarta. Então, eu sempre procuro e acho essas garrafas. E trago tudo para casa, lavo, higienizo e guardo para fazer ideias para vocês. Aqui também não tem segredo. Estou retirando aqui a parte do gargalo da garrafa. É bem facinho retirar. Essa daqui é de plástico, então é mais fácil que a outra. E daí, retirado essas partes, a nossa garrafa já fica pronta aqui para ser decorada. E me contem aí nos comentários se vocês também encontram garrafas assim, igual eu encontro aqui no meu bairro. O pessoal aqui consome muita bebida alcoólica, então acaba que é mais fácil para mim encontrar essas garrafas nas pracinhas. Infelizmente, o pessoal descarta nas pracinhas de forma incorreta, né, o descarte. E alguém até pode se machucar se não tiver alguém para recolher essas garrafas. Então, sempre que eu posso, quando acaba aqui na minha casa, eu recolho e junto. Vou juntando para poder fazer os trabalhos. Eu sempre tento trazer toda semana uma ideia com garrafa de vidro, porque eu tenho muita dó dessas garrafas descartadas na natureza de forma inadequada. E eu sei que dá para fazer projetos lindos com elas. Então, me contem aí se vocês também encontram muitas garrafas assim, de bebida alcoólica na rua, essas garrafas de vidro. E aqui eu estou colando uma fita, essas fitinhas aqui. Na verdade, é uma fita, uma fita de durex, não, né? Uma fita crepe, que eu recortei ela ao meio. E daí fiz esse acabamento aqui na garrafa. Por quê? Na verdade, eu não vou usar a garrafa assim, né? Só para poder fazer a separação de onde eu quero pintar as partes onde nós vamos pintar. Vou usar uma tinta, essa tinta aqui é tinta chalk paint, mas pode ser uma tinta pinta tudo, que é uma tinta que não precisa de primer. Então, eu posso pintar diretamente aqui na garrafa. Então, vale super a pena, que facilita aqui, né? Se fosse passar o primer, ia demorar mais ainda para fazer o trabalho. Então, se você tiver uma tinta dessa, vale a pena aí usar. E aqui eu vou intercalando as cores. Vou dar duas de mãos dessa tinta, para poder ficar aí com uma alta cobertura e ficar do jeito que eu preciso. Depois de seco, olha só como a cor fica bem diferente, né? Como você vai pintando e depois de seco, fica uma tonalidade totalmente diferente. Ficou aqui uma cor mais rústica, né? Ficou muito bonita a combinação das duas cores. E aqui eu vou retirando as fitas. Olha só, gente, que perfeição que ficou a pintura. E agora nós vamos fazer um outro trabalho aqui, que é tingir o cordão cru com a mesma tinta clara que eu usei lá para pintar a garrafa. Essa tinta aqui é uma tinta chalk paint, então é uma tinta que vai aderir bem aqui ao cordão cru. Mas poderia ser também uma tinta PVA, ou uma tinta, né, PVA para artesanato, uma tinta acrílica também dá certo. A maioria das tintas você consegue pintar eles e tingir de uma forma aí que vai ficar muito bonito. E agora nós vamos colar na parte de baixo da garrafa, na parte de cima e na parte do gargalo. Essa parte aqui de tingir o cordão, da mesma tonalidade aqui da garrafa, deixa um acabamento muito bonito. Apesar aqui de na garrafa ter ficado mais clara a tinta, é a mesma tinta que eu usei, porém no cordão ficou um pouquinho mais escuro. E olha só, gente, que lindo que já ficou. E aqui você pode usar a decoração só assim, do jeito que eu fiz, olha só. Eu achei que assim já ficou bem bonito, ou pode fazer aí outros tipos de decoração, colocar um laço, colocar mini rosinhas, eu achei que só assim ficou muito delicado. Vou fazer aqui uma composição com uma garrafinha que eu comprei na cor rosé gold, eu achei que ficou muito lindo. Se você gostou também, quer ver mais ideias aí com garrafa de vidro, não se esqueça de comentar. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí